E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre os novos critérios definidos pelo STF No que tange a prisão preventiva Então enquanto você assiste a nossa vinheta Já dá um like nesse vídeo E volta para ouvir um pouquinho que eu tenho para falar sobre esse assunto Pois bem pessoal O STF através de um julgamento com voto do ministro Edson Fachin Ele julgou procedente algumas ações Quanto a interpretação da Constituição Federal Sobre a fixação da prisão temporária Então ficou estabelecido que a prisão temporária Ela vai ser autorizada quando estiver previsto Estes cinco requisitos que eu vou ler aqui para vocês E de forma cumulativa Então quando for imprescindível para as investigações do inquérito Constatada a partir de elementos concretos E não meras conjecturas Sabe aquelas suposições Vedada a utilização como prisão para averiguações Ou seja, eles não podem prender uma pessoa Só porque eles querem averiguar Então, segundo Houver fundadas razões de autoria Ou participação do indiciado Dos crimes descritos no artigo 1º inciso 3º da lei 7.960 de 89 Vedada, ou seja, proibida A analogia ou interpretação extensiva do rol previsto Terceiro For justificada em fatos novos ou contemporâneos Quarto requisito For adequada a gravidade concreta do crime As circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado E o quinto requisito Não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas Ou seja, quando as medidas cautelares diversas não é suficiente Então pode realizar a prisão preventiva Então, vale a pena a leitura Está lá na ASP Tá? Então foi por maioria O plenário do Supremo Tribunal Federal Fixou esses requisitos da prisão temporária Que tem previsão na lei 7.930 de 89 Tá bom? A decisão foi tomada no julgamento da sessão virtual Finalizada dia 11 de fevereiro Das ações diretas de inconstitucionalidades 3.3.60 e 4.1.09 Ok? Então, vale a pena a leitura Um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau